Pessoal, eu sou o Paulo do Mundo das Cordas, eu sou o responsável pelo setor de pinturas aqui e isso aqui eu vou mostrar hoje pra vocês um dos nossos trabalhos aqui, que é a pintura efeito Marbleiser. Então é uma pintura assim que você pode fazer o efeito de pele de cobra, às vezes você pode inventar veias de madeira, esse tipo de coisa. Essa aqui é o Marbleiser Gold, ela foi cristalizada com o verniz que a gente usa aqui, então são materiais bem tops de linhas, então mostrando pra vocês o brilho e os efeitos. Legal. Essa guitarra foi feita também, além da pintura, teve a modificação no corpo dela, que a gente faz o sistema de customização, antigamente ela era com um single, não, na verdade um hambúrguer e dois single, né? E a gente fez, colocou dois hambúrguers nela aqui, não tem marca nenhuma e tal. E qualquer tipo de modificação, questão de pintura e tal, a gente faz também. Pra conferir outros tipos de pintura que a gente trabalha, acesse o nosso site ou também tem o nosso Orkut, né? Que tem um quadro de pintura lá, tem um monte de foto lá. Trabalha com pintura camaleão, quente, então... O que você imaginar que existe de pintura que a gente faz aqui? Então é isso aí galera, esse aqui é o Marvaz. Outro dia nós vamos fazer um outro vídeo aí com o camaleão, com outro tipo de pintura, os desenhos em aerografia. Ok? Falou! E aí Obrigado.